Música Candidato Presidente da República Armanda Berta dos Santos, resista a ONU e a Tribunal Recurso. Segunda semana, Candidato Presidente da República Armanda Berta dos Santos, resista a ONU e a Tribunal Recurso, onde compete a eleição presidencial, período Rangrua-Ruanu-Singrua, Rangrua-Ruanu-Singhito. Antes de Tribunal Recurso, Haruka fila lista documento Candidato União, tamba uso a tu completa tan lista documento eletrónico. Presidente da Equipa Sucesso, Marito Magno, garante, Armanda Berta, sem manan e reeleição presidencial. Doutora Armanda Berta dos Santos, fiar catacopo, até na ONU saída de Magnehalo durante a minha assumida pasta, a ministra da sociedade social, vice-primeiro-ministra, a minha presidência do Partido Conto, antes nem a minha resistência e derrota, também nem a povo masarei, nem a representante afeto, é mais de paciência, e a minha política, não nem a carrega o serviço de MacBara, o programa de MacBara que nem se implementa, também não é. Então, doutora Armanda, se é a surpresa ainda, vai ter a povo do Timor-Leste, eleição presidencial. Lá sempre tem dúvidas, a mim, fielmente. Lista proponente, NB Partido Conto, Lore Baragisto e Tribunal Recurso, Ramutu Grion Valoresin. E a segunda semana, candidato a presidente da República, período Ringuar Ronsingroa, Ringuar Ronsinghito, Virgílio Guterres Lamu Kanmos, Baragisto On e Tribunal Recurso, o lista proponente, Ramutu Grion Hito, Lima Nulum. Almeida dos Santos, bem-vindo às semanas, Zemen. E a segunda semana,